É só, é só, vai, joga, joga, suba, é só, aê, dois pontos já, dois pontos. Agora vamos te amarrar e passar, tranquila, já estamos dois arriba, vamos cuidar esse braço aí, vamos cuidar esse braço, vamos cuidar esse braço aí, empurra, empurra, empurra nos dois pontos, empurra nos dois pontos, empurra nos dois pontos. Empurra o codo, empurra o codo, empurra o codo, isso, vai sacando o cuello para cá, empurra o codo, empurra, empurra o codo, empurra, empurra o codo, empurra o codo, empurra o codo, sempre aí, empurra o codo, vamos sacar esse braço daí, isso, vai escondendo a cabeça, Isso Vai jogar não na ventaja Estamos 2 a 0 Não derra entrar mais nesse estrangulamento Aí não, Sofia Empurra esse codo aí, isso Empurra o codo, empurra Empurra o codo Não, empurra o codo Isso, aí, aí Postura Postura para nós seguirmos Pelo estrangulamento, postura Isso, mata essa mano aí Mata essa mano Vamos buscar, ela subir Vamos subir e passar essa guarda, Sofia Ou entrega essa mano para a bala Vai lá outro Não, não, ó Tá entrando o estrangulamento de novo Postura, Sofia Postura, postura, isso Postura, não tem treinado Postura, postura Já abriu, já abriu a guarda Vamos Já abriu o codo para dentro Suba, vamos passar Postura que ela vai abrir Postura que ela vai abrir Boa, vai ser postura Boa, vai ser postura Cuidado Isso Assim o estrangulamento não entra Saca essa mano daí Saca essa mano para aí já não cruzar Saca essa mano para aí já não cruzar, Sofia Não derramo passar lá outra mano Não derramo passar Não derramo passar lá outra mano Isso, postura Postura Vamos fazer postura e trabalhar o passagem de triângulo Postura Falta dois minutos Não podeis ser raspada e nem finalizada Postura Não derramo cruzar esse braço Não derramo cruzar Não derramo cruzar o outro braço Postura Postura É essa aí Vamos Vamos subir Vamos subir Vamos subir, Sofia Postura Postura Essa Postura Postura Um minuto só Um minuto, hein Aí abriu Vai Vai Siga, Sofia Siga Tomou na punição Vamos buscar passar essa guarda Vamos Vamos subir Suba Suba Vai postura e começa a passar Quando para dentro Quando para dentro Quando para dentro Quando para dentro Postura 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 Vamos sacar esse braço Para não ter Postura Vamos buscar subir de novo Passar guardia Passar guardia Passar guardia Postura 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 30 segundos 20 segundos, Sofia Vamos subir Subir Cuidado Cuidado 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 É campeão, papai Tudo Vamos, Sofia Vamos, Sofia Vamos, Sofia